Fala pessoal, beleza? Bem, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fiquei indignado com uma situação pela qual eu passei em relação ao Menks Deal. Eu vou explicar o porquê que eu me arrependi da primeira compra que eu fiz, tá beleza? Então fique nesse vídeo até o final para vocês não perderem dinheiro assim como eu perdi, tá? E eu vou começar explicando como eu conheci o Menks Deal. Eu tenho um amigo que durante anos ele sofreu por conta da calvície, ele tentava jogar o cabelo para um lado para tentar cobrir a careca, jogava para o outro, ficava aquela confusão, não resolvia nada, estava com a barba também falhada e ele começou a se distanciar dos amigos e parou de interagir com outras pessoas e por fim ele se isolou de todo outro mundo, quase numa depressão. Então eu e meus amigos vendo aquela situação do Paulo, nós resolvemos pesquisar e pesquisamos durante dias atrás de algum tratamento que pudesse ajudá-lo e nós chegamos à mesma conclusão que foi o Menks Deal turbinado, tá? E nós resolvemos fazer uma surpresa para o Paulo, compramos um kit de cinco meses e hoje ele já tá com dois meses de tratamento, tá super feliz, já tá começando a ver um resultado legal, então assim eu recomendo para homem, para mulher, seja para barba, para a própria calvície mesmo ou para sobrancelha, funciona de verdade, tá? Agora eu peço pelo amor de Deus, gente, olha só, só comprem pelo site oficial, inclusive eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, na descrição, eu vou deixar o site oficial e também no primeiro comentário, tá? O site oficial para que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi e eu vou explicar o porquê. Agora a gente está aqui no site oficial, como vocês podem ver, né? Aqui ó, Menks Deal turbinado, 15% produto unisex, ou seja, para homem e para mulher, né? Crescimento da barba e cabelo e ele também corta a queda de cabelo, legal? Aqui ó, entrega segura e garantida, tá bom? Olha só, já teve mais de 30 mil clientes satisfeitos, 99% dos resultados comprovados, tá ok galera? E olha aqui, nós vemos aqui que o Menks Deal, 15%, ele é três vezes mais potente, ele é três vezes mais mais concentrado, do que o seu próprio princípio ativo, que é o Menks Deal, que alguns já conhecem, que é o de 5%, mas que demora muito mais, né? Por ele ser menos eficiente, no caso, aqui o Menks Deal turbinado, ele é três vezes mais potente, tá legal? E olha aqui, aqui o que importa é a satisfação do cliente, no próprio site já diz, tá? Ou você usa durante 30 dias, dias, se não tiver satisfeito, só entrar em contato e eles devolvem 100% do seu dinheiro, tá bom? Aqui vem dizendo também como usar, super simples, não tem problema nenhum aqui ó, duas vezes ao dia, a cada 12 horas, né? Preferencialmente após o banho, não tem mistério nenhum aqui, a quantidade é uma gotinha, aí você vai ali, passa na área que você quer que o cabelo cresça, tá legal? E deixa agir durante 4 horas, tá bom? Não tem mistério nenhum. Aqui embaixo, nós podemos ver, olha só, olha o resultado, o resultado realmente é surpreendente, é bem considerável, se for ver os clientes, esse aqui é tratamento de calvície, esse daqui também é de barba, nós vamos dar uma decidinha aqui, outro rapaz de barba também aqui, esse aqui ó, primeiro, segundo, terceiro mês, dá pra ver a diferença bem grande, o tratamento realmente funciona, mais um tratamento de calvície, um de barba, aqui o pessoal agradecendo ó, o produto chegou direitinho, então o pessoal agradece, esse aqui mais um tratamento muito bom, resultado, super satisfatório, um de barba, aqui o pessoal agradecendo de novo, então, assim, ele é eficaz, ele é eficaz, funciona, tanto pra homem quanto pra mulher, olha aqui ó, mulheres também usam, olha só, o resultado é bem satisfatório, dá pra ver que ele realmente cobre legal aqui ó, é muito bom, pessoal agradecendo também que chegou o produto direitinho, tá bom? e aqui já é o que eu já expliquei, mais ou menos, é, bem decidiu o turbinado, 15%, duas vezes ao dia, aqui vem falando do kit de três frascos, que serve pra três meses, e o kit que eu comprei, que foi esse aqui, de cinco frascos, de cinco, que duram cinco meses, né, 99% da satisfação dos clientes, é realmente muito interessante, e aqui tem o kit, né, são vários kits, aqui tem a unidade, que é 132 reais, aqui um kit com dois, você compra, você paga dois e ganha mais um, tá bom? Você pode parcelar no cartão, isso ó, em até 12 vezes, e nesse aqui, você ainda ganha um sabonete foliante, eu comprei, foi esse daqui ó, cinco, eu paguei por três, e veio cinco e mais dois sabonetes foliantes, esse aqui de três, ele é o mais vendido, né, a pessoa já se sente bem com três meses de tratamento, muito bom, também é muito interessante, e aqui o legal também, que a gente pode ver, é, o local, né, o local onde você mora, é, a entrega, aqui no caso demora, ó, no caso da grande, grande São Paulo, capital, de três a cinco dias, o estado de São Paulo, região sudeste, aqui você vê qual é a sua região, e o tempo que leva para entregar, é muito interessante, tá bom? E aqui algumas recomendações simples, lavar bem, lavar bem o local onde vai aplicar, lavar a mão também, não dormir com o produto, né, na região, tem que enxaguar após quatro horas, né, algumas recomendaçõesinhas básicas também, nenhum mistério, tá legal? E olha que muito importante, ó, mencidil turbinado é composto de minoxidil, jaburundi e outros compostos, tá bom? Olha só, outros compostos que ajudam no crescimento de barba e cabelo, aprovado pela Anvisa, gente, olha só, se ele é testado e aprovado pela Anvisa, então você já sabe que é certo, o resultado é garantido, entendeu? Muito bom, aqui tem outras perguntas, mas que já foram respondidas no percorrer desse site, realmente, tá? E aqui no final, um atendimento deles e realmente muito bom, vale a pena, mas é o que eu expliquei, somente pelo site oficial e agora eu vou falar o porquê, tá? A procura do Mixedil tem sido muito grande, então oportunistas, vendo essa chance de ganhar um dinheiro em cima de pessoas honestas, começaram a criar anúncios falsos, Mercado Livre, OLX, e eu acabei caindo num desses anúncios pelo preço ser mais barato, né? Eu comprei, eu não recebi o produto e ainda tive meu cartão clonado, então, pessoal, somente pelo site oficial, por isso eu fiz questão de deixar aqui embaixo, mais uma vez eu vou falar aqui embaixo do vídeo, na descrição eu deixei o site oficial e também no primeiro comentário tem o site oficial lá, tá? Vocês podem entrar, é bem mais garantido, eu já usei e deu certo pra mim, tá beleza? Espero ter ajudado aí, um forte abraço a todos, fiquem com Deus!